Você veio inteiro Brilho de diamante Um coração quente Teve um vernaval em mim Varreu as nuvens Da minha solidão E eu Me apaixonei perdidamente Tipo você Agora sou Bem mais que ser O seu amor Amar Alguém É viajar pra terra Onde ninguém vai Amar Alguém É deixar fluir os sentimentos Ser capaz De amar Amar Simplesmente Amar Amar Você veio inteiro Veio Veio como um dia Amar 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 Simplesmente Amar 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 Amar